As escolas das redes pública e privada tem até o dia 31 de maio para inscrever alunos e indicar pela internet o coordenador para a 38ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática. A OBM busca encontrar talentos e contribuir para a melhoria do ensino da disciplina no país, além de selecionar estudantes que vão representar o Brasil em competições internacionais. Podem participar alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, divididos em três níveis. Para os estudantes de universidades, a inscrição vai até o dia 2 de setembro.